E aí galerinha do Youtube, eu quero aqui de volta, galera, o Anderson, vamos lá, vamos para mais um Play de Marvel Ultimate Alliance Lembrando que essa aqui é a versão do ano 2006, e apenas nessa versão eu sou capaz de realizar as modificações que vocês irão ver aqui Você que está chegando nesse canal agora, que não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixa aí aquele like esperto Não se esqueça de acionar o sininho de notificações para você receber as mensagens quando tiver conteúdo novo aqui no meu canal Para você que já é inscrito, sapeca aquele like também, vamos lá galera, vai me ajudar a fazer o canal desenvolver mais ainda E agora nesse Play aqui galera, eu tenho novas peles para apresentar para vocês, e mais um novo mod, incrível galera Uma incrível criação do nosso modder novo, que está chegando aí na parada do nosso fórum, o Jono Hood, vamos lá galera Aproveitando aqui né, este save, vamos lá Então galera, eu converti peles para o Gambit Na verdade, essa aí é uma delas, eu apenas a atualizei, mas para atualizar eu tive que refazê-la Eu creio que vocês sabem que eu já converti ela antes, mas nesse ato de atualizar eu tive que refazê-la tudo de novo Então, está aí para nós, o Gambit Essa aqui, eu não refiz ela, eu apenas lancei os mapas e eu já compartilhei antes, ficou muito legal Galera, eu também converti essa pele aqui A versão do jogo Marvel Ultimate Alliance 2, certo? Essa versão death dele aí, que normalmente eu uso ela como pele de transformação Porque eu uso o mod aqui do... não, do Below, é do Below, acho que é do Below mesmo esse mod que eu uso aqui galera Se não for do Outsider, mas acho que é do Below E esse mod... não, acho que não é do Below, acho que é do Outsider mesmo hein galera Depois eu vou ver quem que é o autor Bom, mas seja como for, a versão que eu uso tem essa forma de... esse poder de transformação Que ele se transforma nessa forma death Aí E eu também converti de Marvel Super Wars Essa White Devil Muito legal ficaram essas peles, gostei demais do resultado Também converti mais duas peles para a Jubilee A Jubilee, essa aí é uma das peles, vocês estão vendo aí Essa Year of the Tiger Year of the Tiger é de... do jogo Marvel Super Strike, certo? E eu converti essa Roller do antigo MMO Marvel Heroes Ficou muito legal, gostei do efeito, o óculos dela ficou meio transparente do jeito que eu esperava que ficasse E galera, o Jono Hood, ele preparou, ele compartilhou mais outro grande mod Que é a Psylocke A Psylocke versão Jono Hood galera Muito legal, muito legal mesmo Eu gosto de usar... é... é... algumas peles que eu converjo Eu gosto de usar aquela pele de Marvel Marvel Ultimate, sei lá, índice 3 House of Air Vamos dar então uma olhadinha galera Nessas peles e nesse grande mod aqui Do Jono Hood galera Ficou tudo muito top, muito legal Vamos lá Olha aí o Gambit Essa versão antiga do Gambit Ah galera, essa versão aqui na verdade É do... N... Eu acho que é sem pronunciar N... N-Shin Ah galera, eu não vou saber... saber pronunciar o nome dele não É difícil Mas tem muitos mods que esse modder fez Que eu curto muito Esse... Esse mod do Gambit Que é um deles Como também tem o mod da She-Hook Do... Do... Deadpool E também Da... X-23 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 É isso mesmo A X-23 X-23 Então, esse mesmo modder Que depois eu vou deixar O nome dele na descrição do... Do link juntamente com... O mod do... Do Gambit Ele fez... Grandes... Grandes mods E galera Em tempos onde nós não tínhamos toda a tecnologia Mod que nós temos hoje Em tempos em que nós não tínhamos as ferramentas Mod... Ele fez grande... Grandes mods Esses que eu citei Ainda naquele tempo Ele que trouxe Essa versão do Gambit Com efeitos... Especiais Com Blank suaves Então, toda a impressão Blank que tem Nos efeitos dos poderes Do... Do Gambit Esse modder já naquela época Ele... Ele construiu isso E o Jono Ruth Tá explorando bem O recurso Blank Nos seus... Nos seus mods No efeito de seus modders E ele explora mesmo galera Olha Esse efeito suave Que... Que ele coloca Esse efeito É o que chama-se Recurso Blank A gente vê isso muito É... Quando a gente quer fazer Algum tipo No... No... 3Ds Max E no Alckmin Quando a gente quer ver Efeitos É... De... É... Efeitos degradê Podemos falar assim Degradê Nos poderes Então esse efeito Chama-se Blank Esse recurso E... E... E esse modder Naquele tempo Já fazia isso Já fazia isso Coisa que o Jono Ruth Ele opera Com muita Excelência Nos seus mods Olha só o mod Olha só o mod aqui galera Olha aí Com espadas Katanas na mão Olha que efeito Doido Muito legal Olha aí Essa... Eu não vou deixar de repetir Essa palavra galera Essa frase Essa é a melhor versão Da Psyloc Que nós temos Para Marvel Ultimate Alliance Olha só os efeitos galera Olha que legal Olha lá Olha só os efeitos Desse poder Que ela Interfere na mente Dos adversários Ó isso aqui é o... É o... O... Olha só Isso aqui é o... É... O half push segurado Olha que legal Olha só as sequências O fato dela... Dela... Dela desembanhar Essa espada Mística dela Essa espada Psíquica né Mística não Psíquica Olha só que legal É muito top É muito efeito Olha só Essa sequência de golpes Isso aqui é um poder Hein galera Olha que legal Tudo muito Muito top Muito 10 Muito bem feito O jogo parece Realmente outro Olha só que loucura Olha só que loucura Olha que stream dela Esse aqui é o do... Do Captain né Olha que loucura galera Que efeito lindo Fantástico Olha só galera Wonderful effect Muito bonito Lindo Maravilhoso Nossa Essa espalha Tá Outra coisa galera Impressionante É como se o personagem Fosse realmente um outro Ou bem dizendo Como se fosse Uma construção É é é é Original para o jogo Me solta Olha só Lançando as adagas Mas Tá violenta hein Olha Lançando as adagas Olha que efeito lindo Dessas adagas Olha Eu vou acabar Ficando sem ela Desse jeito Maravilhoso Tudo lindo demais Galera Olha só E é incrível Como que os efeitos Eles Eles Olha só isso aqui Olha aqui Olha só isso aqui As bomboletinhas São animadas Meu Deus do céu Tudo muito lindo Lindo demais Olha Meu Deus Galera Dá pra ir uma Uma campanha solo Com a Com a Sai do tranquilo Pera aí seu danado Tá pensando o que Olha só Meu Deus Olha aqui Olha só Ela se multiplicou Ela se multiplicou Olha Em clones psíquicos E Oh Acerta em radial Galera Que isso É outra coisa Meu Deus É tudo muito bom Bom demais Vamos dar mais uma olhadinha Explorar mais um pouco Essas peles Olha só que legal Ficou a pele Da Da Jubilee De Marvel Heroes Hein galera Esse mapa Normal Faz muita diferença Olha só Tanca tá bonitinha Gostou do efeito Vamos lá Vamos ver mais um pouquinho Das peles Bom vamos lá Então vamos ver mais uma pele Do Gambit Gambit Vamos ver essa aqui Gambit Gambit Vamos ver essa do Gambit Vamos ver mais outra Vamos continuar vendo Da Jubilee Jubilee Da Jubilee Agora essa pele aí Ears of the Tiger Ears of Tiger Ears of Tiger É isso aí galera Vamos lá Vamos brincar mais um pouco Capsálio que vale a pena Agora eu vou explorar Eu vou explorar essa pele dela aqui Senhor Knight Vamos lá Muito top Muito legal mesmo A pele do Gambit Clássica Toma Sofre com o Gambit Toma cartada Na sua nuca O Gambit É muito legal galera Eu gosto mais Desse caractere aqui O Enishino Sasuke Ah esse Acho que é se reproduci Enishino Sasuke Ele fez Um mod Incrível Esse mod Do Gambit Que é maravilhoso Galera E ele é Overpower Toma Toma sofre Na verdade O Enishino Sasuke Ele tentou É traduzir o máximo possível Do Gambit Do Game Mortal Ultimate Silence 2 Então a gente vê Isso aqui O Gambit Ele tem um poder Desse assim Ó Que ele gira o bastão Um poder muito legal Olha o Epsilver Aqui Ah Libotinta Eu curti demais Olha o cabelo A animação do cabelo Ficou legal Muito top Olha o interferir Na mente Lá do inimigo Muito legal Muito legal Mesmo Nossa Ela ficou muito top Galera A Psyloc Ficou muito legal Nossa Que loucura Que loucura Jono Hood Ele consegue fazer Uma verdadeira Uma verdadeira mágica Dos efeitos De Marvel Ultimate Alliance Olha só Nós temos aqui a Jubilee Um pouco mais velha Por isso o nome Ear of the Tiger A idade do tigre Muito legal A Jubilee Poderosíssima Jubilee Esse aqui é o que é o top Toma adversário Muito legal Muito legal Mesmo Galera Essa pele Para ela aqui Ficou muito legal Também Ela parece Ficou Com Que coisa estranha É essa aí Galera Olha só Que isso Ela parece Ela faz também Barrigudinha Sei lá Mas é do É do próprio modelo Hein Eu hein Vai entender Bom Vamos ver Vamos ver mais um pouquinho Aqui Agora vamos ver Assim A última pele Que eu converti X-Factor Essa X-Factor Aqui né Vamos continuar Com essa pele Da Jubilee Aí né galera Muito bonitinha Essa pele Da Jubilee Vamos a outra pele Da Psyloc Hellfire Hellfire Gala Vamos lá Essa pele X-Factor Também Do Gabbets Eu curti demais Toma Ganado Leva Tinta Ah o Gabbets Também Ele tem Um Gabbets Mesh Que carrega o adversário Com energia cinética E depois o adversário Explode Só que assim Eu esperava que tivesse Uma explosão Um pouco mais Tipo da Da Jubilee Né Que gerasse um efeito Nove Seria muito legal Um mais Cidizinho Para Lisserville Psyloc Hellfire Gaila Leva Tinta Olha só Duplica O poder Duplica Todas as peles Todas as peles Que eu acho Impressionante Aquele poder Que ela se Ela queria clones Psíquicos dela Olha Duplica Todas as peles Olha Como Como que isso ocorre Que tipo de codificação É essa Muito legal Salip Salip Sova Power Olha só Galera Olha aí Que lindo Extreme Very nice Olha só Galera Hey guys Very nice Olha só Olha só Não Esse aqui Galera Dessas Boboletas É É Olha Elas são animadas Não Esse aqui É o máximo Olha só Que legal Nossa Ninguém pode Com ela Não Ó Impressionante Tá fora Da minha Vocês viram que A As borboletas Dela Elas tem Uma Elas Tem um ponto Cego Elas tem um ponto Cego Então eu tenho que Tomar cuidado Com o ponto Cego Delas Olha só Que é isso Galera Olha lá Olha Achei de um ponto Que O poder Psíquico Dela Não só Interfere Mas Olha Faz com que Eles se tornam Escravos Olha lá É meu escravo Psíquico Ali Vem cá Cadê você Malandro Acabou Pera aí Vou Dominar uns Aqui Olha só Vamos ver Até quando Ah lá Aqui lá Já é Ó Ó Quando nasce A A Boboletinha Ali Já é Anda Vem cá Vem cá Cadê 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 Ó Vamos ver Vamos ver Nasceu A Boboletinha Virou Cadê Vai virar Não Ih Não virou Não Dessa vez Não virou Vamos ver Esse aqui Tá resistindo Tão que são mais Acidentes Porque Ah lá Aqui lá Virou Olha só Que interessante Olha só Vamos ver Se ele virou De novo Vamos lá Vamos lá Vamos ver Se ele repete A dose Olha só Que legal O efeito Galera Acabou Acabou Poder Olha o Camps A pé dele X-Factor É demais Não vira Usar Essa pé Viu Galera Nossa Ficou Muito Legal Opa Opa Vem cá Vai cair Também Nas cartinhas Olha só Olha só Que legal A animação A animação Tá longe Tá longe Tá longe Eu vou deixar Tudo na descrição Do link Deste vídeo E até o nosso Próximo encontro Galera Com mais conteúdo Skin Mais conteúdo De novos caracteres Divirtam-se Com o Marvel Ultimate Alliance Falou galerinha Até a próxima Falou